O tempo já começou, o Cristo já está chamando É hora de comemorar a festa dos 60 anos O tempo já começou, o Cristo já está chamando É hora de comemorar a festa dos 60 anos Com a gente mais uma vez eu venho aqui reforçado De 17 a 23 de agosto na cidade maravilhosa Jogos Mundiais 2015 e a festa de aniversário de 60 anos O tempo já começou, o tempo já começou É hora de comemorar a festa dos 60 anos O tempo já começou, o Cristo já está chamando É hora de comemorar a festa dos 60 anos O tempo já começou, o Cristo já está chamando É hora de comemorar a festa dos 60 anos O tempo já começou, o Cristo já está chamando É hora de comemorar a festa dos 60 anos É hora de comemorar a festa dos 60 anos Obrigado.